Ricardo, a história da visitação de Santa Luzia pelos municípios e até em outros estados, como é o caso aqui de Ceará? Na verdade, antes da gente vir para Canindé, a gente já teve a oportunidade de estar na Igreja de Nossa Senhora das Dores, que também pertence à Ordem Franciscana, na cidade de Fortaleza. Então, de onde surgiu essa visita de Santa Luzia ao Ceará? Da devoção que o povo cearense tem para com Santa Luzia. Eu gosto de ressaltar que as maiores caravanas, as maiores romarias que chegam a Mossoró no dia 13 de dezembro são aqui do estado de Ceará. Todos os anos é por volta de 20 a 30 ônibus que a gente sabe que vem para cá, para Mossoró, melhor dizendo. Fora as pessoas que vêm de carro particular, de van. Então, é uma maneira também de a gente fazer essa homenagem ao povo cearense, que todos os anos em peso vai a Mossoró. E aqui em Canindé, essa visita é muito simbólica porque o povo de Mossoró tem uma grande devoção também para com São Francisco. E para com São Francisco de Canindé. Eu sei que São Francisco é um só, mas todos os anos, e hoje começa, todos os anos a partir do final do mês de novembro, milhares de Mossoróenses até o final de janeiro vêm em peregrinação à cidade de Canindé, porque aqui encontra um ambiente de fé, um ambiente de espiritualidade, vem pagar as suas promessas a São Francisco. Então, como o Frei ressaltava, essa visita é um momento de um encontro, um encontro de duas grandes devoções. A devoção do povo cearense à Santa Luzia, do povo de Canindé à Santa Luzia, que a gente observou, e ano passado nos surpreendemos, não sabíamos a extensão da devoção do povo de Canindé à Santa Luzia, mas também essa visita expressa uma devoção que nós, Mossoróenses, temos para com São Francisco. É tanto que vários ônibus, e já começam, como eu disse agora há pouco, já começam a se dirigir à Canindé. Então, essa visita tem um peso simbólico de fé muito grande. É um encontro de duas devoções, a devoção à Santa Luzia e a devoção a São Francisco. Apoio